Meus amores, o Show do Milhão vai retornar ano que vem, tá? Na programação dominical do SBT, mas calma lá que eu vou te explicar como. Não vai ser como um programa solto, mas sim como um quadro do programa Cibs Santos. Dá uma olhadinha aí nessa declaração da Dani Bay. Meus amores, Dani Bay confirma a volta do Show do Milhão no SBT muito em breve, tá gente? Então se prepare que volta aí em breve, tá? Tá? Provavelmente em agosto, né? Eu acredito eu, pra comemorar os 40 e tantos anos da emissora. Acho que é 40 e quantos? 43, né? Se eu não me engano. O game show será apresentado, tá gente? E pro Patrícia, muito provavelmente nas noites de domingo dentro do programa Cibs Santos. Em entrevista à Folha de São Paulo, a CEO do SBT confirmou o retorno. Abre aspas. Nós tínhamos um probleminha. Deve ser um problema com os direitos autorais, né? E conseguimos resolver. Que bom. O formato é nosso. Vamos trabalhar para o ano que... Ah, é pro ano que vem! Me diga aí, gente. O que vocês acham da volta desse programa? Lembrando, tá gente? Que vai voltar como um quadro dentro do programa da Patrícia. E também lembrando vocês que as edições originais com o Silvio estão disponíveis no Mais SBT. Já passou da hora, né gente? De retornar. Agora eu fico triste, José Rubens, que é um inscrito aqui no meu canal, pra quem não sabe. Que não vai continuar com o Celso, que eu acho que o Celso daria muito conta desse... É porque a Patrícia tá resgatando tudo que é quadro do pai também, né? Mas enfim, comente aqui embaixo, gente, o que você acha do formato. Se você tá feliz que vai voltar ano que vem. Quando voltar, volta aqui e informa, tá? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder o futuro vídeo falando sobre a estreia do quadro, ok? Pegue bem, a gente se encontra muito em breve aqui no canal. Valeu, tchau, tchau! Tchau!